Fala meus amigos crotilheiros, sejam muito bem-vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil. Você está na turma do quadriciclo rumo a 100k aqui no YouTube. Vem com a gente. O vídeo de hoje eu vou estar respondendo aí uma dúvida de um seguidor que soltou uma pergunta nos comentários aqui dos vídeos da turma do quadriciclo no YouTube. Eu peguei esse comentário específico e como é a dúvida de muita gente, eu vou estar soltando para vocês. A gente vai falar hoje sobre consumo de combustível nos quadriciclos. Ele soltou essa pergunta aqui. Na verdade, ele pediu, né? Bruno, o Francisco Lopes de Lincoln, vocês estão vendo aqui ao lado. Bruno, faz um vídeo do consumo de combustível dos quadres aqui do Brasil. Bom, eu especificamente já tive quatro quadriciclos de marcas distintas, marcas diferentes. Três meus e um que foi testado. Então, eu já tive Honda, já tive Polaris, já tive Canaan e, por último, eu testei o Sefossil 1000 cilindradas. Eu vou falar para vocês a minha percepção. Eu, como piloto, a minha maneira de conduzir o quadriciclo, às vezes, é muito diferente de qualquer outra pessoa. Então, cada um pilota de uma maneira. Em relação à minha maneira de pilotagem, o consumo do quadriciclo varia bastante entre as marcas. Vamos lá no detalhe por marca. Primeiramente, falando do Honda, né? Meu primeiro quadriciclo, eu tive dois Honda já. O famosinho 1, né? Aqui é o apelidou de famosinho 1. E o segundo, o Besouro Ferro. Ambos os quadriciclos têm uma média muito parecida. O Honda, ele varia bastante entre 10 a 15 km por litro. A depender aí da trilha que você faz. Se é uma trilha mais de estradão, se é uma trilha mais de lama, uma trilha mais técnica e assim por diante. Então, o Honda, ele tem esse range aí entre 10 e 15 km por litro, né? Lembrando que é a minha maneira de conduzir. Tem pessoas que fazem uma média maior, porque só anda passeando, em baixa rotação e assim por diante. Então, na minha maneira de condução, pau, fica entre 10 e 15 km por litro. O Polaris é um quadriciclo um pouco mais pesado, né? E também com o peso dele, é um quadriciclo mais potente. O Honda tinha 27 cavalos, 420 cilindradas. O Polaris já sobe um pouco. Ele vai para 570 cilindradas com 44 cavalos. Então, já é uma potência bem maior, né? E também é um quadriciclo mais pesado, porém, bem mais confortável e assim por diante. Não é o contexto agora do vídeo, mas tem seus pontos positivos também em relação ao Honda. Pontos positivos e negativos. Tem um vídeo, inclusive, comparando o Honda e o Polaris. Vou deixar no cardzinho aqui em cima. Bom, em relação ao Polaris, ele já baixa um pouco aí a média. Eu conseguia fazer no Polaris entre 8 e 10 km por litro, a depender da trilha. É um consumo relativamente bom para um quadriciclo, que é um pouco mais pesado, um pouco mais potente, né? É, logicamente, eu puxava um pouco mais do quadriciclo. Então, o consumo entre 8 e 10 km por litro já é um consumo muito bom. Subindo um pouco agora, eu fui para o Renegade mil cilindradas. Um Canan Renegade mil cilindradas. É um quadriciclo que tem 318 kg, seco, sem lama, sem nada. Ele tem 81 cavalos e mil cilindradas. É um negócio muito mais bruto. É praticamente o dobro da potência aí do Polaris e o triplo da potência do Honda, né? Então, é muita coisa aí embarcada em um quadriciclo tão pequeno. De fato, é um quadriciclo que consome bastante aí, né? Por ser mil cilindradas, uma potência muito maior. Ele fica numa média aí de 5 a 7 km com 1 litro. O seu tanque tem 20 litros. Então, dá para você andar fácil aí 100 km no seu Renegade, no seu Canan. Logicamente, os outros Canans 570 cilindradas, ele se assemelha muito ao Polaris 570. Fica na média aí de 8, na verdade de 7, 8, 8 a 10 e assim por diante. Então, o Canan, ele puxa mais o Canan Renegade, o consumo, né? E por fim, o último quadriciclo que eu testei aí, o C-Force mil cilindradas. Ele é um quadriciclo mais pesado de todos. Ele tem 490 kg, né? Uma tecnologia embarcada muito boa, muita tecnologia. E também, com esse peso, ele tem aí uma certa desvantagem em relação ao consumo. Porém, o conforto e a tecnologia embarcada, de fato, supera essa parte de consumo de combustível, no meu ponto de vista, tá? Um quadriciclo muito completo. Então, o C-Force mil cilindradas, ele ficou comigo entre a média de 4,5 a 7 km por litro. Nas duas trilhas que eu fiz, as duas médias ficaram aí nesse meio de campo. Então, entre 4,5 a 7 km por litro. O que tá muito semelhante ao Canan Renegade, que tem aí quase 180 kg a menos do que o C-Force mil cilindradas. Então, de fato, é uma vantagem ir pro C-Force devido a sua tecnologia embarcada e também o seu conforto. Então, o consumo, de fato, ele é grande. Porém, o que agrega a máquina, traz pra você muito base, benefício. Então, falei pra vocês aí, no meu ponto de vista, na minha maneira de condução, qual é a média de consumo de cada equipamento que eu testei. Comenta aqui embaixo qual a média que você faz, pra ver se tá muito parecida com a minha média e a média de todas as outras pessoas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Vem com a gente rumo a 100k aqui no YouTube. É pau, papai! Isso é Turma do Quadriciclo, papai!